Boa tarde pessoal Fala boa tarde pessoal Fala boa tarde Fala boa tarde todo mundo Fala boa tarde Breno Breno Ô Breno Tá olhando pra irmã Breno Oi Fala todo mundo Boa tarde pessoal Boa tarde pessoal Como eu tô bonito Olha Boa tarde pessoal Boa tarde Boa tarde O petão do fastão Boa tarde negão Ô meu petão Não tá Quer falar filho Ele Ó Não.